As indústrias automobilísticas estão comemorando 80, 100, até 120 anos de existência. Se voltarmos praticamente 10 décadas, vamos ver que muitas coisas mudaram nos veículos comerciais. Vamos voltar um pouquinho no tempo, ver que por mais de 200 anos, aqui no Brasil, entre 1600, 1890, o que imperava era o transporte de tropas, tropeiros. Depois, por uns 80 anos, a carroça dominou, trens também, e depois os veículos automotores, caminhões e ônibus. Dos primeiros automotores para cá, só evolução. Este ano, 2016, a IAA, uma das maiores feiras de transporte do mundo, realizada em Hanover na Alemanha, mostrou o que vem pela frente nos transportes de cargas e passageiros. E o pé na estrada conferiu. Estamos de volta, a Hanover, está aí a Alemanha, mais uma edição da IAA, é a 76ª edição da IAA, essa feira é internacional de transporte, e aqui é uma vitrine do transporte para todo mundo, né? Então você, a partir de agora, acompanha a gente nesta edição especial, na matéria especial aqui na IAA. Vamos lá. Todas as montadoras europeias, muitas montadoras asiáticas e orientais, estiveram lá, mostrando o que tem de melhor, com muita tecnologia embarcada. Várias dessas montadoras já rodam pelo Brasil. A Volvo, por exemplo, com seu caminhão FH e com o caminhão top FH mais potente, além do FMX, UVM e muitos ônibus. A Scania mostrou a sua nova linha de veículos pesados. A Renault, com edição especial, um desenho de cair o queixo. A DAF, com a linha completa, o leve, o médio e o pesado, em uma edição especial. A MAN, com um dos maiores estandes da feira, mostrou seus caminhões e um espaço especial para Volkswagen Truck Bus, ou Volkswagen Caminhões e Ônibus. Algo vem mudando por aqui. E o CEO da Volkswagen Caminhões, Roberto Cortes, diz o que muda. Cortes acabou de fazer uma apresentação aqui na IA, mostrando a situação atual e também a nova virada agora, porque a Volkswagen Grupo Volkswagen está numa puxada nova, onde Volkswagen Caminhões e Ônibus está muito mais importante para o mundo do que antes. Essa virada agora de canhão para Volkswagen Caminhões e Ônibus, ou Volkswagen Truck Bus, isso muda muita coisa para a Volkswagen no Brasil, para vocês? Certamente, Trucão. Hoje nós fazemos parte de uma holding, que é composta por marcas tradicionais do mercado mundial de caminhões, como a marca MAN, como a marca Scania, e agora a marca Volkswagen Caminhões e Ônibus também faz parte desse mercado. Com isso nós temos acesso a novas tecnologias, nós temos acesso a tecnologia dos mercados de primeiro mundo, para nos ajudar a nos adaptarmos às condições do mercado brasileiro. Então, todos ganham. A holding ganha com a nossa operação de sucesso no Brasil, que já estamos há 13 anos na liderança de mercado, com produtos como Constellation, que atendem em cheio o desejo do consumidor brasileiro, e nós ganhamos pelo fato de termos acesso a essas tecnologias. A Loush complementa. Na parte do desenvolvimento do caminhão, cada vez mais, dentro de um grupo de caminhões que tem tecnologias de todas as formas no mundo inteiro, nós agora podemos aproveitar essas tecnologias nos nossos produtos no Brasil. Então, em termos de oportunidades para a marca Volkswagen Caminhões e Ônibus, existem inúmeras novas oportunidades de desenvolvimento de produtos e de entrada em novos mercados. É esse o nosso principal alvo do momento, aproveitando o que há de melhor em termos de tecnologia e presença em mercados mundiais do grupo Volkswagen. Quem também preparou surpresa para os jornalistas de todo mundo que ali estavam e muitos visitantes foi a Iveco, com seu caminhão pesado, conceito e conectado. A gente tem aqui a daily elétrica, não só elétrica, mas nós temos a daily também a gás, temos um caminhão pesado também a gás aqui, temos o highway a gás aqui, e temos a grande novidade aqui que junta um pouquinho disso, que é o nosso conceito Z, concept Z, que nós estamos chamando aqui. Então, o que é isso, né? Vocês podem observar que é um conceito inovador, onde a gente reduz, com todo o design desse produto, o coeficiente de atrito dele, onde reduz 30% se comparado a qualquer outro produto natural de linha que nós temos. Então, é bastante arrojado esse conceito. Além disso, é gás liquefeito, ele é movido a gás liquefeito de biometano, onde, com isso também, nós chegamos a um resultado de CO2 quase zero, por isso o nome dele é conceito zero. E também tem outros, junto à mobilidade, que é um caminhão autônomo, onde a gente junta a experiência que nós temos do lado agrícola, que está dentro da marca, onde a gente traz o conceito autônomo, onde não precisa do motorista, ou seja, conceito zero estresse para o motorista, onde ele fica lá dentro, mas ele tem todo o envolvimento, foi desenhado em volta dele, onde ele pode ter dentro, fazer outras coisas, não precisa automaticamente dirigir o produto. As coisas estão andando muito rápido, a mobilidade, a conectividade, a busca por redução de material particulado, de agressão ao meio ambiente, ao mesmo tempo de redução do custo operacional, que é o que a gente está buscando para os nossos clientes. Então, eu diria para você que, se a gente estimar 15 anos, pode até ser que a gente está superestimando isso e pode ser que isso aconteça bem antes. E é por isso que a gente trouxe aqui, para mostrar que a Iveco está, sim, olhando cada vez mais para o futuro. Como já falamos aqui, esse ano o assunto é conectividade e eletromobilidade. E a Mercedes-Benz arrasou no que apresentou. Vocês são pioneiros e agora vocês estão com um maior volume de equipamentos, de máquinas para mostrar e tudo indica que vocês vão sair na dianteira. Essa é a tendência? Olha, Trucão, como sabe, normalmente durante a IA aqui em Hanover, a gente sempre mostra as tendências para os próximos anos. Na última, não sei se você lembra, a gente mostrou o caminhão autônomo, que hoje já está virando cada vez mais realidade. E hoje, este ano, a gente está se ocupando mais com o transporte urbano. Então, o que vai acontecer dentro das cidades? E por isso, mostramos aqui veículos de entrega, que são movidos a bateria, então, eletromobil, como você falou. Isso é uma coisa, uma tendência que não vai acontecer de hoje para amanhã. Mas a gente percebe que a demanda para esses veículos está crescendo e também a viabilidade econômica para produzir esses veículos está também aumentando. Por quê? Porque hoje as baterias estão ficando mais em conta e tem uma performance, um desempenho melhor. Então, por isso, nós achamos que nos próximos anos nós vamos ver cada vez mais veículos nas estradas. Isso aqui é o show mundial de tecnologia, né? Todos os montadores aqui do mundo, né? Então, lógico que isso reflete e isso, no final, repercute lá no Brasil. A gente sempre tem visita de muitos brasileiros aqui. A gente fez questão de trazer um atelo para estar pela primeira vez um caminhão brasileiro no estande da Daimler, né? Como um todo. Eu acho, Pedro, que isso é uma injeção de ânimo também para o transportador brasileiro, para ele ver um pouco mais de foco na eficiência, foco na conectividade, foco na redução de consumo de combustível, foco na redução de CO2. É isso que a Mercedes está mostrando aqui e eu tenho certeza que isso repercute lá no Brasil também. Este ano, a IAA se voltou mesmo para conectividade e eletromobilidade nos seus veículos comerciais. A feira mostrou muitos veículos leves, de cargas, de passageiros, veículos especiais, além de muitos implementos, implementos em geral. E, claro, não perdeu a história do transporte. Paula Toco e eu traremos mais matérias especiais aqui da IAA, inclusive dos motores elétricos da Zé. E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então, inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto, viu, parceiro? É, dê também uma olhadinha nesses outros vídeos aí, que também são muito importantes para a turma do trecho. E olha, pé na estrada! E olha, pé na estrada!